O programa em alta está de volta e a partir de agora nós vamos curtir a grande festa promovida pela Brinque Construtora Incorporadora que traz mais um grande empreendimento para a cidade de Sorocaba E para fechar com chave de ouro, o sucesso em 2013 Este grande lançamento eles trazem com exclusividade o show de César Menotti e Fabiano E tudo isso a partir de agora, para vocês Minha vida cigana me afastou de você Mais um grande evento promovido pela Brinque Construtora Incorporadora Ao lado, o Kleber Donaire, que é o diretor desse grande empreendimento ousado da cidade de Sorocaba Que é a Brinque, acima de tudo. Tudo bem com você? Tudo bem, mais uma vez você está presente no nosso evento Um evento hoje muito imponente, sofisticado, muito elegante Com a presença de César Menotti e Fabiano e muita gente importante A Brinque vem ao longo do tempo conquistando cada vez mais a credibilidade E vem sendo assediada por grandes nomes empresariais no mercado local e regional É verdade, a gente se tornou a segunda maior construtora em Sorocaba em VGV E a gente tem trazido um novo nicho de mercado que é o luxo e a sofisticação para Sorocaba A publicidade ficou à altura do lançamento Lexus Tower Um empreendimento ousado que fica bem no alto da Barão do Tatuí Numa zona nobríssima aqui de Sorocaba e que deixa a Barão aos pés mesmo, hein? Exatamente, a gente buscou um terreno diferenciado para um projeto arrojado com designer inovador E assim, eu acho que ali a gente conseguiu unir todas essas qualidades de um produto Para um público muito exigente Que é o público que a gente vem focando já desde o primeiro lançamento Criando esse conceito e toda essa qualidade de diferencial que a gente tem no mercado Quem que está por detrás da Brinque Construtora? Então, hoje a gente tem alguns parceiros de nome Que é a H3PAR, que é sócia da gente em alguns empreendimentos E alguns outros setores que apostam no nosso negócio Quer dizer, a gente tem parceiros que fornecem materiais Enfim, hoje a gente se tornou líder num segmento Mas sempre com os líderes junto com a gente da cidade Cada um no seu segmento Apostando na nossa empresa O diferencial da Brinque é lançar o empreendimento com a obra já em andamento? Já A gente sempre lança o projeto já com a obra em andamento Que é um diferencial e uma economia de 12 meses por cliente final E hoje você está repetindo a festa que foi o do Luxor Hoje com o Lexus fazendo uma mostra do decorado Quando as pessoas chegam e de lá vêm de Lumosine até o Shopping M Exatamente, a gente quis repetir o sucesso que a gente teve no último lançamento E acreditando que é o mesmo perfil, o mesmo público E aí a gente também está comemorando a entrega do Alfa Clube E a operação de dois anos Então esse evento é muito mais do que um lançamento Mas é um momento da empresa Brinque em Sorocaba Parabéns Kleber pela ousadia, pela coragem E por tornar a cidade de Sorocaba ainda mais bonita Nos seus empreendimentos ousados Mas muito bem projetados E é o que a cidade ganha A ousadia do empresário que traz boas ideias E que agrega valores ao nosso município Parabéns e sucesso para você Obrigado Feliz Natal e ótimo Réveillon Para você também E para todos os seus espectadores Vamos curtir a festa que acontece aqui na cidade de Sorocaba Mais um grande encontro, Rafael de Aquino Esse arquiteto que vem desenvolvendo cada vez mais Trabalhos ousados e bonitos na cidade de Sorocaba Chega a vez agora de tantos outros projetos Agora Lexus Tower O Lexus para ser um destaque lá na Avenida Nabarão Como é que foi para você enxergar aquele terreno E criar um projeto tão ousado? Como é que foi pensar nessa criação toda? Na verdade foi um grande desafio, né? Porque o terreno era um terreno, assim, complicado Tinha algumas particularidades ali Que a gente conseguiu resolver bem E ficou, acho que vai ser um grande marco ali na Avenida Quero que você fale um pouco dessas duas torres Dessa ligação que tem na parte de cima Como é que é isso tudo? Então, na verdade isso daí foi uma das loucuras do Kleber Que a gente tinha uma certa dificuldade de interligação dos dois blocos E foi até uma sugestão E se a gente interligar? E a gente embarcou nessa ideia E conseguimos contemplar aí Nessa diferenciação da arquitetura E ele tem uma vista completamente voltada para o Campolim? Para o Campolim A gente procurou dar uma valorizada para os moradores Para ter uma vista boa da área do Campolim É muito interessante poder conversar com esse arquiteto Que fez e faz grandes projetos Para a Brinque Construtora e incorporadora Nesta festa Que tem, acredito, umas 800 pessoas Com certeza Acho que de 800 a mil pessoas, né Alex? Bastante, gente Com certeza E com a exclusividade De poder curtir o show de César Menotti e Fabiano Com certeza Vai seguir o exemplo do... Medida certa Do César Menotti? Vamos esperar a virada do ano Mas emagreceu um pouco Um pouco Só para te agradar Vamos curtir a festa da Brinque A última de 2013 Mas espere que em 2014 tem muito mais A dupla sensação do momento Até porque Regime é uma coisa que está em moda, né? Apesar do Fabiano não ter adotado essa ideia ainda Mas o regime está em moda E o rapaz aqui perdeu quantos quilos? 23 já ou não? 23 É, nos 90 dias, 23 Eu vi você na esteira Praticando esteira Você já ainda sente um pouco de... Daquela coisa do cansaço, do dolorido Ou já está acostumado agora? Não, sinto muito Ainda é muito difícil para mim Só que eu já sinto falta De atividade difícil Já estou há dois dias sem fazer Por coincidências da correria E estou sentindo falta Como é que está a Califórnia no Paraná? Muito bem, graças a Deus Cheguei de lá hoje É mesmo? Estava lá? Estava, estava lá em Califórnia Cidade muito boa Povo acolhedor Lá é um lugar gostoso Tem fazenda lá? Tem, tem uma terrinha lá É mesmo? Você nasceu de família pobre Como muitos de lá ou não? Família humilde Família de lavradores Povo da Roça Que sucesso, hein rapaziada? Brincadeira Que achar que vocês Com toda a dificuldade De entrar no meio artístico Que nós sabemos E a gente sabe Da luta que vem por detrás E tudo isso E que nós não sabemos Que não é fácil Mas o resultado está aí Positivo Vocês agora Estão com o lançamento Gravado na Urca Do Rio de Janeiro Que coisa boa Que história é essa? É, a gente sempre quis Levar a música sertaneja Onde ela ainda não tinha chegado E o Rio de Janeiro Foi um dos últimos estados Que a gente conquistou E o Rio de Janeiro É a única capital brasileira Que não é influenciada Pelo interior Pelo contrário O funk desce do morro Influencia o resto do Brasil E a gente quis fazer Esse papel inverso Subir com a música sertaneja No morro carioca Esse é um desafio Realmente ousado, né? Ousado e vencido, né? Depois do DVD Realmente provou Que o Rio de Janeiro Hoje aceita De coração aberto A música sertaneja Como é que é pra vocês Cantarem num evento exclusivo Que estão acostumados Com multidões E hoje a Brinque Tomou Convidou Convidou os dois Pra participar desse evento Que é um evento Um show exclusivo Como é que é pra vocês Trabalhar junto Com uma parceria Com a Brinque Corporadora? Primeiro trabalhar Com uma empresa Que está em crescimento Está em ascensão Ganhando sempre Novos mercados Abrindo campos Em outras cidades É muito importante Porque é uma empresa Progressista É uma empresa Que cresce E vem agregando valor A sua marca Cantar na festa dessa Pra gente é muito legal Porque a gente se diverte muito A gente está muito próximo Do público Então a gente interage Com o público O público está no nosso pé Ali bem na frente Pede uma música Canta isso, canta aquilo Ele passa a ser Não só um show nosso Mas a gente passa a se divertir E compartilhar a alegria deles também Isso é muito legal Essa festa incorporativa Ou seja Hoje então É quase que um show exclusivo É, hoje é um show intimista Assim como se estivéssemos Entre amigos mesmo Tá certo Rumo a quantos quilos agora a mais? Mais 10 Se Deus quiser E você Quando começa? Vai parar com a cervejinha ou não? Cara, eu não bebo nada Nada de cerveja Nada de álcool Doce Também nada Ué Nada O meu problema é Costela, alcatra, quanta filé Isso que é bom Olha a presença de César Menotti e Fabiano Aqui na cidade de Sorocaba Um evento que tem aí Toda a estrutura da Brinque Construtora e incorporadora Da qual o programa em alta Faz parte e registra Esse grande sucesso Lexus Tower A Barão aos seus pés Bom show pra vocês Ah, mas peraí Como é que é um Pega o microfone aqui E vai um trechinho do que foi na Urca aí pra gente Só os dois Não era eu Não era eu Confundiram o meu carro Minha roupa Meu sapato Te juro não era eu Não era eu Não era eu Confundiram o meu carro Minha roupa Meu sapato Te juro não era eu E uma grande festa, claro Chama também outra grande festa Nós vamos agora para a Chacra Santa Vitória E vamos curtir o lançamento da sexta edição do anuário Em Casa Do Grupo A2 e Comunicação Um mega evento que reuniu os melhores arquitetos e profissionais da classe Tudo isso a partir de agora pra vocês